Música Música Professor Wagner Catão Professor Sam Sassinoto Professor Denis Professora Cintia O Bruno Galera está tudo aí agora Ajudando vocês a hidratar Então chega chegando Vai encostar na bike Dá aquela inspirada Aproveita para hidratar Que é importante O Ivan da Advanced Falou que ele tem um destaque Eu já quero saber, eu quero ouvir a opinião dele Música Destaque para quem tomou mais cerveja No percurso O Caio O Sandro vai dar uma ideia Para você aí, beleza? A gente achou bem legal MBC MBC O pessoal vai chegando Aproveita para hidratar Já pega aquele númerozinho Que vocês ganharam Logo da inscrição de vocês Para que eu não tenha Para que a gente fale A gente fala A gente fala O sorteio do emprego Da Itaí A gente está aqui de modo Para carregar As bikes Da bike Parabéns Arthur Nogueira, 74 anos, parabéns para toda a administração do Cacilha, parabéns para a Secretaria de Esporte, para a Baixo Maria. Aqui, moleque, aqui ó, fica todo mundo junto aí ó, vem cá, vai lá, vai lá, menina, vai lá, vai lá, menina, vem, 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 vai lá, somente aqui ó, comecei aqui embaixo aqui. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, eu vou pedir licença pra vocês E antes de continuar com a premiação Tem um pai E duas mães Que chamaram muito a nossa atenção Porque percorreram os 8 KMs Correndo pra acompanhar seus filhos E isso é louvável Muito bom Parabéns mesmo Então eu convido aqui A Isabel A Sônia E o Adão Vem pra cá Porque a gente preparou um brinde pra vocês Parabéns Cadê? A Isabel Pode entrar aqui Pode pular aqui ó A Sônia Cadê o filho? Traz aqui também Traz o motivo do seu esforço aqui Iolene Cadê a Iolene? Cadê a Iolene? Cadê a Iolene que eu recebi a informação aqui também Que a Iolene saiu correndo Com o filho de bike hoje aqui também Iolene tá por aí? Sim, se tá, dá um grife e rebola Só rebola Só dá um grife Bom, se a Iolene vier aqui depois a gente premia ela também Mas eu gostaria, antes de premiar Eu gostaria que a galera toda desce na sala de palmas pra eles Porque exemplo de paternidade e maternidade Parabéns A Aplausos 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 Agora a premiação vai para o ciclista mais novinho Eu recebi aqui a informação da Alice de 11 meses Cadê a Alice de 11 meses? Está vindo para cá Tem mais algum ciclista mais novinho que a Alice por aí? Alana? Cadê a Alana? Chega para cá, vamos ver Tem mais crianças aí de um ano Está vindo para cá, a Alice está chegando A Alice cansou tanto, tanto, tanto que dormiu Mas é um sono merecido, né? Pode chegar para cá Falaram da Alana, cadê a Alana? Quais são os nomes dos pais da Alana? Samuel e Carol Papai Samuel e mamãe Carol Cadê a Alana? Traz aqui para a gente Pode entrar aqui, ó Consegue? Pode ir junto Eles estão vindo? Olha lá, a Alana está vindo para cá também Deixa eu chegar junto para a gente tirar uma foto todos juntos aí A Alana pedalou o percurso inteiro de chupeta na boca, hein? Não deu nem para ficar de língua de fora Ah, mentira Já não merece mais Cadê a Alana? Cadê a Alana? Está chegando aqui, ó Vai da bicicleta, fica mais bonita na foto ainda Oi, Reginaldo, ela foi da rua, você não, né? Ah, você foi de carro, entendi Ah, você se entendeu Dá um suco assim, tenta alguém ajudar ali, ó Pra ele conseguir furar a bike aqui pra dentro Isso, melhor coisa Nada como uma pessoa inteligente entre nós Oi, Alana A Alana tem quanto tempo, quantos anos? Um ano e sete Um ano e sete meses E a Alice tem onze meses Então o troféu vai pra Alice E a medalha vai pra Alana Vou pedir pro prefeito Lucas entregar o troféu E o secretário Caio entregar a premiação e medalha da Alana Aqui, ó A Alana Aqui, ó Ela quer o troféu Ela quer o troféu Ela quer o maior Dá, pega, pega É porque ela não é palmeirense É porque ela não é palmeirense É palmeirense? É, ela não é palmeirense? É, ela não é palmeira Uma salva de palma pros nossos ciclistas mais novinhos e a de Nogueira, né? Que bom, parabéns E agora? Vai premiar o que, secretário? Animado Esse aí é o mais animado Pra ciclista mais animado A gente teve algumas sugestões durante o percurso aqui E o Ivan Cadê o Ivan da Advanced? O Ivan foi embora? Aí sim, ó Ele tá lá no fundo O Ivan indicou essa gatona aqui Que eu esqueci o nome de novo Entra aqui a senhorita Helena, passa por baixo, mas traz a barra aqui também Pedalou, vem com ela O pai pode vir junto também A Helena tem 5 anos e não desceu da bicicleta nem nas subidas Detalhe, fez todas as manobras, desviou, pedalou com calcanhar Bem, tecnicamente, segundo o Ivan, a melhor ciclista de Arco Nogueira Tecnicamente falando Todo mundo tá de acordo aí? Sim Ivan, fechou meu irmão? Obrigado pelo apoio, viu? Então, nosso prefeito vai dar o troféu de ciclista mais animado Cade, cade Vem pra cá então Vem aqui pra receber uma abreviação Segura aqui, deixa ele vir aqui Fica no ladinho Cadê a bicicleta? Tem que vir com a bicicleta pra tirar foto Eu quero essa bicicleta pra tirar foto Vem aqui Fica aqui, Helena Você vai tirar foto junto com o Fred Fred judoca, rapaz Aliás, eu vou seguir Eu vi bastante gente aí Aluno das escolinhas de futsal Eu vi alunos das escolinhas de vôlei Eu vi alunos do projeto judô Eu vi alunos da dança aí também Muito bom Mas vem ele de bicicleta? Não, vem ele não ganha treino Aí, tenta ficar bonito pra foto agora Olha aqui Mostra o troféu Levanta o troféu Deixa eu mostrar a medalha Esse não Aí Olha aí pra foto Tenta ficar bonito Aqui também Uma salva de palmas pra eles, pessoal Parabéns, viu? O percurso inteiro, Fred? Tá cansada? Eu também não ganhei Eu já ganhei medalha Helena, tá cansada? Não Não Eles vão voltar pra casa apedalando ainda Vai pra lá Parabéns, viu Fred? Deixa eu pegar a bike aqui Bom Um ciclista mais experiente Já faço até a ideia de quem seja, né? Mais experiente de mais idade, gatão O senhor já pode vir pra cá Seu Antônio Pelo 27º ano seguido Parabéns, viu? Seu Antônio Uma curiosidade Tem problema de falar a idade? Qual a idade do senhor? 83 anos Pedalou 8 quilômetros Pra dar parabéns pra que o Nogueira merece uma salva de palmas, né? Exatamente Faz bastante tempo, né? E fará mais um monte ainda Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser A Iolene A Iolene tá recebendo o prêmio também de mamãe que acompanhou os filhos Caminhando, correndo, o percurso todo Ela quer tirar uma foto do senhor, ó Ela quer tirar uma foto do senhor Dá licença pra ela Justine e Nicole Pose de galã De faroeste Parabéns, seu Antônio Obrigado de novo pela parceria e pela participação, hein? Agora eu vou precisar que venha pra cá O pessoal que preparou a sua bike Estilizou a sua bike Enfeitou a sua bike O pessoal que tem a bike mais enfeitada Pode chegar pra cá Pode trazer pra cá Pra gente fazer a votação, por gentileza Eu vou baixar aqui Pra gente conseguir passar Dá um exercício pra eles Aí Pode passar aqui por dentro Caraca Mas vierem três? Dois Verem dois? Muito bom Algum mais candidato pra bike mais enfeitada Pro prêmio destaque de bike mais enfeitada Tem as mais velhinhas aí? Deixa eu ver, traz aqui Traz aqui A do cachorrinho? Falaram de uma bicicleta do cachorrinho Traz a bicicleta do cachorrinho Tô vendo uma bicicleta com a bandeira da Eto Nogueira também Vem pra cá Pode trazer aqui Dá um espacinho pro pessoal manobrar as bikes Vai lá, senhora Vai lá Aí, fica de frente aqui assim, ó Porque a sua é legal ficar de frente Não, de frente pra lá Isso É a sua amiga do balé? Arrasca ela pra você Vai, prima Vai, prima Pode ficar de uma tela Caraca, mano Duas bikes aqui de 1900 e bolinha Da sua idade, né, Rejane? Não Não é Galerinha, uma chave da Ford Car Não sei Foi encontrada aqui no chão aqui Se caso alguém quiser Só procurou o rapaz aqui, beleza? Rapaz aqui veio o dia Ó, tá escrito Open Car Veículos E traz o fardinho de cerveja aí, viu? Não entrega A gente aceita Então, ó, o proprietário de um Ford Car Com um chaveiro escrito Open Car Veículos Pode procurar a gente aqui Opa, tá chegando mais uma bike diferente aí Só que essa é a maiorzinha Aí eu vou precisar de uma licencinha do pessoal Pra deixar ele passar, ó Consegue abrir alas aí pra ele? Essa vai ganhar Essa vai ganhar Noventa e três Oito e três E essa? Oito e nove Oito e três Oito e nove Nove e oito Porém, essa tem até os selinhos Falei que a bike era mais Da sua idade, não é? A mais nova Peraí Consigo chegar aquela bike pra cá também? Pra gente tirar na foto, ó Vou precisar de licença das meninas, ó Das gatonas Essa, a senhora não sabe onde Vamos ver ela aqui Opa, caiu Segura aqui Segue Deixa eu descer isso aqui E corre, dá licença Essa é muito linda Pessoal, me ajuda a fazer chegada Obrigada Aê Corre aqui pra pôr O que é a pano, vem? Opa Aê Aê Caramba Caramba Ô Fábio, sei que é especialista em bike antiga Aí Depois você me fala o ano dessa aqui É uma Fongers Fongers Sprint Essa eu acho que é a boboa dessas duas aqui Dessas três aqui É da Holanda? É da Holanda A bike holandesa Consegue estacionar a sua pra cá, ó Caraca Eu acho que o problema agora virou um problema do secretário de esportes E da Gi da Bike Mania Eu acho que é a Gi da Bike Mania que é especialista em bike, né? Eu acho que o problema só é da Gi agora Aê Gi Gi, eu tenho um prêmio, um troféu e medalhas O troféu vai pra quem? Eu tenho a bike da caixa de som Que na verdade é um triciclo Eu tenho uma Fongers holandesa Que eu nunca tinha visto Tenho a família Calói Ceci Eu tenho... Ah, tá faltando um cachorrinho Tá chegando aí? Não Ah, vem pra cá Olha essa aí Pera, bike pet Dá licencinha Porque na sua vida tá voltando aqui, ó Dá licencinha pra eles passarem aqui, ó Vê se o senhor consegue chegar aqui, ó Aí fica mais legal pra tirar a foto Detalhe, o cachorrinho te faz parte, viu? Porque tá aceitando qualquer carinha E tá de língua de fora Deve ter pedalado um tanto Aí eu tenho A bike A bike com o símbolo Com a bandeira da Atunuguira E eu tenho A bike de três lugares Gi Seu veredito já tem? Tem O veredito da Gi vai parar? Sem dúvida nenhuma Todas são recebentes unidas Mas Dependendo da causa animal Eu opto por essa daqui A voz das crianças vai agora que pede Ganhando, hein? Quanto é o nome? Rafael Qual o nome do cachorro? Mel Rafael com a Mel Que já ganhou as meninas aqui da frente, né? Vai receber Meninas, agora eu preciso só de um espacinho Pra o Rafael passar aqui, ó Ó, Rafael, legal tirar ela na foto, né? Vem pra cá A Mel Não vai embora não, gatona Ah, já pegou a medalha? Já Mas não vai embora não, fica pra foto Aí Mas eu queria que A família carioca da família acessível Viesse receber uma prêmio também Seu nome, desculpa Carlos Carlos, chega pra cá pra receber sua medalha também Seu nome? Wanderson O Carlos, o Wanderson, a família carioca Opa, o achado do carro, mas trouxe o par de cerveja? É, o par de cerveja Ó, o cara falou do par de cerveja aqui, ó O cara falou do par de cerveja aqui, ó O cara falou do par de cerveja aqui, ó O cara falou do par de cerveja aqui, ó O cara falou do par de cerveja aqui, ó O suma é o cachorro, hein? O suma é o cachorro, tá tudo Cadê a família carioca? Recebe uma medalha já? Vem aqui junto pra tirar foto Deixa eu sair daqui e vocês ficam atrás das bikes, ó Dá desculpinha pra cá, ó Tem Catarina, tem E-Code Deixa o pessoal pra mim Vem pra cá Aí Junta lá pra foto Justine entra aí Júlia, João E a Mel nem gosta de carinho, ó Tá quase lambendo já Olha a pose pra foto Uma salva de palma pras bikes mais antigas Uma salva de palma Pra bike betting, pra Mel Pra Rafael Muito bom, pessoal Aqui não, faltando uma medalha Desculpa Perdão, falha minha Passa por aqui, ó É, tem que tirar outra foto agora Qual o nome da senhora? Desculpa Noemi Noemi trouxe a bike da Holanda Maconger's Beach Volta pra foto lá, João Uma foto oficial agora Oficial de verdade A outra era só oficial Mel, olha pra foto Mel, olha pra foto Olhou Parabéns, galera Muito obrigado pela participação de vocês Mais uma vez, viu? Bom pessoal, pra gente fazer o evento Conseguir a primeira presença de vocês É essencial Segundo os nossos parceiros, né? É, pra quem não sabe O nome do passeio científico ficou oficial agora O nome é do Neyton É, esposo da Gi Que se foi Deixa uma saudade muito grande em nosso coração Gostaria de, em nome deles Agradecer a parceria Você sempre tá fazendo a diferença em nosso município Que é um comércio aí Um dos mais antigos Mais conhecidos do município E graças a Deus Tem o sucesso que tem Porque você leva com o coração A gente sabe o quanto o Neyton Ele cuidou também Fazia com amor Era um esportista Então É Quero que o Lucas entregue Um Um misero tropeãozinho Pra você Pequeno Mas com todo o carinho do mundo A gente Fala Em aleijado Porque a gente sabe Que sente muita saudade O quanto ele vivia isso O quanto ele tava junto com a gente Nesse momento Então só um Um simbólico tropeão Tá bom? Uma salva de palmas, galera E antes de começar o sorteio Nosso prefeito Lucasinha Vai trocar uma palavrinha com vocês Tem que ser daqui, né? Arrasa, Lula Bom dia, gente Feliz Páscoa Pra todos vocês Tá filmado, né? Obrigado por deixar o evento Cada vez mais bacana Cada vez mais bonito A gente sabe que o Neyton Onde quer que ele esteja Ele tá muito feliz Obrigado mais uma vez A bikemonia Todas as pessoas Que nos ajudaram E é o nosso aniversário, né? Fazendo 74 anos aí Nossa linda cidade É um presente pra vocês Um presente Pra nossa cidade Um abraço Um abraço e uma feliz Páscoa Pra todos vocês Pra toda a família Um abraço, galera E antes do sorteio Eu queria chamar Umas meninas E uns meninos Que estavam fazendo O maior barulho Atrás da carreta A Sofia pode vir pra cá Quem mais estava gritando Quem mais estava gritando contigo lá Cadê o pessoal Que estava na bagunça Vem pra cá Vai ter uma premiaçãozinha Pra vocês Pode chegar pra cá A Catarina já recebeu Sua premiação Mas pode ficar aqui Pra tirar foto junto Pode chegar aqui Você falou que ia cantar Parabéns pra todo mundo Você vai cantar? Não, eu não A minha voz é feia Já até o vai lá E eu cantar Vai espantar todo mundo Me parabéns, meu senhor Tinha mais uns caras lá Pedalando E fazendo uma bagunça Cadê a Maria A Helena Também estavam lá Pedalando e fazendo bagunça Que eu vi Quem tiver Criança Menor aí Pode trazer aqui também Pra ser premiado Participar da nossa festa Participar da premiação Participar da foto Chega pra cá Pode vir Isso Mas não vai embora não Vamos tirar uma foto aqui Olha o gatão aqui também Pedindo Ela vai ganhar Pedindo Dá a mão pra mim Pode vir com ela Pode vir com ela Fica aí pertinho Fica aí pertinho Fica aí pertinho Mas vai ganhar não Olha o gatinho Calma Você vai ter uma foto aqui Olha que pai Ó, recebeu a medalha Vai indo pra lá Pra posicionar pra foto Ah, vai lá Posicionar pra foto Fica na roga Depois vai tirar uma foto Vem aqui na frente Cadê o Ariel Cadê o Ariel Tava pedalando lá também Vem pra cá Vem pra cá Tem mais criança que pedalou Vem aqui Vai chegando pra cá Vai posicionando aqui Vai posicionando aqui pra foto Pedalou pra caramba E cantou pra caramba Que eu vi também Parabéns Você ficou na perlinda Do destaque também Viu, Betona Ah, não, você não aventou? A Carinha e a Rebeca A Bárbara A Rebeca não aguentaram? Vem aqui, vem aqui Já pegou? Aqui Eu que pedi Não, Betona Fala no microfone Oh, os micers aqui Desculpa As crianças que receberam a medalha Fica com a medalha no peito E tira uma façona junto Com o nosso secretário Com o nosso perfeito Aqui Deixa eu dar a dele Ah, é Dá mais um aqui Não, no pescoço Medais recebe no pescoço E tá Vem se pedalar, viu? Tinha emri pedalar o negócio inteiro Que suado Você tá, cara de pau? Aí Claro que vai Percebeu? Não? Aí Pedalou? Não, não, me dá Não Dá mais um aqui, ó Você não ganhou, né? E mais um aqui Olha, brasileiro Chega essa casa Oi Ô, Gabriel, vem aqui O Jão também Vem pra cá Cadê o Gabriel? Olha o José Roberto aí O Gabriel 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 Kurt Mr. Arthur Nogueira futuramente Aê Aqui, ó Mais uma Calma, vai ter uma aqui guardada E a gente vai ter uma premiação agora Não é que eu falo pra ele Essa maior cachaceira do passeio Não, sem perder, irmão Juro por Deus Vai lá Vai lá Eu ia dar o microfone Não vou dar não 14 latinhas, diz ele Eu não, Sandro Eu não, Sandro Vai, Sandro É um púler de cerveja Pronto Ô, Lucas Macias Cadê você, meu lindo? Ó Parabéns Obrigado por tudo Uma festa maravilhosa Uma festa grande Eu comecei Parabéns, viu? Toda a organização Gi, né? Linda, maravilhosa Gi, tá bom Vai com você, minha Você vai ver Ah, você vai ver Eu vou virar homem Só pra casar com você Você vai ver, só Gi Foi muito bem, maravilhoso Parabéns, viu? Vamos sortear, então Papelzinho na mão Vou chamar o vômero A gente vai ter um tempinho Tem um imitador no pica-pau Aqui, ó Vamos ver se imita o pica-pau Oi, Gaviado Fala, Vida do Nogueira Fazemos um pica-pau Aqui, meu Ai, caraca Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai lá Vem páscoa Arthur Cadê meus lobos Ah, beijão Não, vamos deixar a criança pegar o número Aí a criança pega o número Valendo o quê pra começar? Pode ser valendo a parra Não, calma, calma, calma Primeiro tem que anunciar o prêmio Valendo uma bola De futebol Bola de futebol para Elton Arthur Número 2620 Elton Arthur Galera, peço pra que se vocês estejam aqui Mesmo que estejam longe Dá um grito Rebola Sacode a mão Pra gente ver que vocês estão aí Elton Arthur Tá aí? Dois e uma Não viu barulho ainda Elton Arthur Dois e duas Elton Arthur Elton Arthur Tá aí? Quase que perdeu É você? Não, me enganou Tem gente aí? Não? Tá chegando Tá chegando a outra Tá vindo mesmo? O meu cunhado deixou muito ruim Tá no Urem? Você tá no Urem? Leva comigo Deixa eu ver Dá o papel pra nós Aí Você queria essa bola? Sortei de novo Sortei de novo? Ah, o Ivano deixou eu sortear de novo a bola Então, ó Estão valendo a bola Mas agora das mãos dele, hein? Vai lá Nicole Mas é muita gente aqui perto Calma, pessoal Ele não vai fazer nada que é bom? A bola, então, vai parar Rosângela Santos Rosângela Santos Número 0-3-2-8 0-3-2-8 Tá por aí? Tá sim Tá fazendo barulho Tá chegando pra cá, ó O Ivano vai te entregar a bola Tá vindo aqui Rosângela Santos Falaram que é a Rô Aí Boa Parabéns Valendo agora Um presente da Curti Modas Um presente da Curti Modas Para, 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 para Esse papel rasgado Sem número não vale Calma, calma, calma Deixa eu ver aqui Alice Kelly Alice Kelly Alice Kelly Número 2-5-4-9 Alice Kelly 2-5-4-9 Está aí? Alice Kelly Dane uma Faz barulho pra gente parar Alice Kelly Dane duas Não? Não? Última chamada Alice Kelly Vamos para o próximo então Valendo ainda o prêmio da Curti Modas Vou pedir para o diretor aqui de esportes O Rodrigo entregar, ok? Michele de Melo Lacerda Michele de Melo Lacerda Número 5-4-1-9 Está por aí? Está aqui? A Michele está vindo aqui A Michele, mãe do José A Michele vai receber Aqui do diretor de esportes O prêmio da Curti Modas Parabéns Obrigado pelo passeio Viu? Agora vamos o que? Um tabuleiro lá Pode ser? Eu tenho Dois tabuleiros Vamos para o primeiro Um tabuleiro de dominó E damas Para João Miguel João Miguel Número 4-9-9-5 João Miguel Está por aí? Foi embora? Jura? Ai, tá A causa é nova Nós vamos sortear então Pega mais um número Valendo ainda O tabuleiro de dama E o jogo de dominó Para Maria Luísa Silva Souza Ela tem 6 aninhos Número 40-94 Maria Luísa 40-94 Está por aí? Tem alguém correr no ar Vem Depois de pegar lá Tem que correr, né? Isso aí Rodrigo entrega pra gente Rodrigo Para mim Para mim o número Para gentileza Agora valendo Olha Um joguinho de metras Com um número E uma mola maluca É sorteio Não é o que é Para Maísa Maria Da Silva Maísa Maria Você é onde? Ela está aqui Em 1516 Muito Foi aqui Valeu Parabéns Valendo Agora mais um tabuleiro De jogos E E